O Jornal Cobra Choca, Voz do Povo Estou aqui na rua Coronel Rogério José de Carvalho Aqui bem pertinho da Caixa Econômica Também aqui da nova sede da Prefeitura de Uruçuí E em frente à Igreja de São Sebastião Estou aqui para mostrar para vocês as novidades Rapunzel Variedades Nós vamos mostrar aqui As novidades que tem aqui nessa segunda-feira 8 de julho de 2024 Rapunzel Variedade é desse jeito Olha para você Nós também vendemos no atacado Esse aqui já deu um cliente para entregar Vendemos no atacado também Para você montar teu próprio negócio E ganhar dinheiro Então vamos entrar aqui dentro da loja Vamos entrar aqui dentro da loja Olha o tanto de sandália Olha o tanto de sandália Com vários modelos Muita sandália Mostra aqui o corredor de sandália Mostra aqui o corredor de sandália Onde você vai encontrar sandália Com vários modelos Aqui é o seguinte Você se veste bem Calça bem Com menor preço Gasta menos Aqui em nossas lojas É loja Jumcaru Rapunzel Variedade E Rainha dos Calzados Vamos mostrar aqui o quanto é essa maquiagem Olha aí Mostra aí Mostra aí Mostra aí Maquiagem Preços únicos 10, 10, 10, 10, 10 Eu falei 10 reais Preços únicos Vocês são Se liga aí Bijuteria Bijuteria Essa aqui tudo é precioso Precioso De cada um Olha Vem pra cá Vamos lá Aqui ó Bijuterias Lindas Bijuterias Uma e outra Que é a bijuteria Pra você se encantar E comprar tudo Com menor preço Aqui sim Aqui você fica mais bonita Mais elegante Aqui em nossa loja Podem vir aproveitar Rapunzel Variedade Ligadinho aqui do lojão Caruaru Então você já sabe Vem pra um endereço certo E faça suas compras Cobra choca A lente nervosa Do município de Uruçuí